Esse não é a estrada Quando o Gonzaga morreu, o túmulo dele cantou o seguinte Ele cantou o seguinte, ó Nessa estrada da vida Asa branca Teus olhos se espalhar na plantação Eu te asseguro, não choro e não viu Que eu voltarei, viu meu coração Eu te asseguro, não choro e não viu Que eu voltarei, viu meu coração Hoje longe muitas regras Essa triste somidão Espera a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Espera a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Cartinha fechada Não deixa ninguém te abrir Aquela casa caiada Onde mora a lenta aí Me diz que com uma cacimba do rio que o verão secou Meu sol está tanta mágoa Que hoje sem água não é corredor Meu sol está tanta mágoa Que hoje sem água não é corredor Mas diz que com uma cacimba do rio que o amor não é corredor Tal qual fogo que é Na noite de São Paulo Eu soco como crescer ela Onde mora a lenta aí Que eu vivo como um passarinho Que longe do rio que o verão secou Mas diz que com uma cacimba do rio que o amor não é corredor Meu sol está tanta mágoa Que hoje sem água não é corredor Meu sol está tanta mágoa Que hoje sem água não é corredor Mas diz que o amor Vou pegar no meu coração Tal qual fogo queira Nas noites de São João Que eu só fui vencer ela Tanto longe dela Só sem reclamar Que eu vivo como um passarinho Que longe do rio que o amor não é corredor Ela tinha fechada Não deixa ninguém te abrir Aquela casa caiada Onde mora a lenta aí Me diz que com uma cacimba do rio que o verão secou Meu sol está tanta mágoa Que hoje sem água não é corredor Meu sol está tanta mágoa Que hoje sem água não é corredor